Lembra quando eu era cantorzinho de boteco? Você sempre dizia, ô rapaz, vai estudar Eu sempre te olhava e você nunca me deu bola E ainda me dizia pra minha turma procurar Agora que o sucesso tá batendo em minha porta Me diz que eu tô mentindo e que eu não olho pra você Agora que eu tô doce, tô na gripe, tô na moda Tá sempre em minha meta e faz de tudo pra eu te ver Agora eu vou cantar somente pra minhas fãs Eu não me iludo mais história de conto de fada Agora eu vou andar de Lamborghini amarela E a rua da sua casa vai ser minha passarela Agora eu vou cantar somente pra minhas fãs Eu não me iludo mais história de conto de fada Agora eu vou andar de Lamborghini amarela E a rua da sua casa vai ser minha passarela Agora eu vou cantar somente pra minhas fãs Eu não me iludo mais história de conto de fada Agora eu vou andar de Lamborghini amarela E a rua da sua casa vai ser minha passarela E aí, Jancaro, vamos andar agora de Lamborghini amarela com as gatinhas? É isso aí!